Pra você, nessa data querida, com muitas felicidades, tantos anos, querida, ela vai deixar você, nessa data querida, com muitas felicidades, tantos anos, querida. A voz não foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Viva a banda! Muito bem! Ela merece, ela merece, a sua mãe é velhinha ali. Merece mesmo. Ó, dona Wanda, 66 anos, o dia pra valer é dia 10. Março, dia 10 de março, 2024, dona Wanda completando 69, 66 anos. 66 anos. 66 anos. Maravilha pura, hein? Maravilha. Parte o colo dela. Deus abençoe a minha casa. Amém. Amém. É isso aí. Show de bola! Gente, as tuas... Gente, as tuas...